Salve, lendas! Beleza? Meu nome é Nathan, esse é o Lendas MWM e bem-vindos, pessoal, ao segundo encontro de caminhonetes de Campo Grande. Vocês acompanharam ano passado, né, que eu fiz toda a cobertura do encontro de caminhonetes, o primeiro encontro de caminhonetes de Campo Grande oficial, né? E agora a gente tá no segundo encontro, cara, muito mais organizado, não tá mais na avenida, né, que lá é difícil de acelerar e tudo mais. Aqui o bicho tá pegando, acompanha o vídeo que vocês vão ver muita coisa legal. E galera, não podia ser melhor começo do que aqui no stand da CTMD, galera, olha aqui, tudo que a gente tem aqui na CTMD, cara, que da hora, aqui na CTMD, só negócio chique, vocês já estão acostumados, né? Olha a 250 aqui, galera, só negócio chique aqui na CTMD hoje, olha lá a F1000 deles, eu vou gravar vídeos específicos pra vocês, mas olha só, galera, a F1000 aqui, preparadona 229, olha lá, MWM 229, tem a S10, tem aqui a Deventona do Rafa, olha lá, galera, que da hora. A Rafa do Bruno aí, do Zenari, preparadona, a 250 que já foi pro barro, a gente vai gravar lá no barro, a gente vai chegar nessa parte ainda, mas tá aqui, ela já foi pro barro hoje. MÊNCIONE Música Olha galera, a devintona do Rafa aí, olha isso galera, a gente apanha pro barro também, olha isso cara, olha o filtrão, cheio de barro Música É galera, o negócio é bruto cara, olha o S10, S10 aqui ó, MWM Sprint preparadão, só negócio chique hoje aqui no segundo encontro de caminhonetes, cara de Campo Grande Da hora demais galera, da hora demais, sério o negócio aqui é diferenciado, não adianta Ah galera, 250, cabine estendida, negócio diferenciadão, olha isso, se liga aí galera Esse motor recém foi feito cara, acabou de ser feito esse motorzão, tá muito top Aqui ó galera, Made in Mood, Rafa tá gravando aqui com o Paulo, olha as bruta da Made in Mood que a gente tá acostumado a ver por vídeo né Olha o bicho pegando aqui galera Olha isso rapaziada Que doideira cara, o Rafa tá gravando com o Paulo também Essa, a RAM dele né, projetaça ali, coisa linda cara, olha isso galera, sério mesmo, olha isso Que coisa da hora cara, eu vou procurar gravar um vídeo específico sobre ela, mas olha que da hora Cara tá lindo esse caminhonete aí, uma coisa que eu quero colocar na Dakota lá no nosso projeto é isso aqui ó Olha a luz aqui da caixa de roda, fica muito da hora, olha o quanto pra fora é É muito da hora cara, que projetaço da hora que é essa caminhonete cara, muito legal Eles tão comparecendo aqui ó, olha isso cara, Made in Mood comparecendo aqui Aqui em Campo Grande cara, da hora demais Tá cheio de gente cara, todo mundo que gosta dos negócios diferentes Aqui tá da hora demais galera, demais, tá absurdo Rapaziada, olha isso que eu encontrei aqui no encontro cara, olha isso que da hora Uma D10 ó, olha isso galera, que da hora cara Uma D10, ajeitadíssima essa caminhonete cara, ajeitadíssima Tá muito da hora, muito da hora essa caminhonete cara, olha isso Muito ajeitada cara, muito ajeitada essa caminhonete Olha lá galera, que da hora cara, uma fronteia antiguinha aqui ó, nos jeitos também Só troço diferente, a F350 aqui da CTMD aí ó, cara é só coisa diferente que tá rolando aqui Só coisa diferenciada, muito maneiro Olha lá galera, Hilux aqui, mais Hilux, olha a troller Nossa, isso aqui tá da hora hein galera, isso aqui tá da hora Galera, olha as coisas aqui da Strike, que maneiro A Strike aqui de Campo Grande, olha isso que da hora cara A Silveradona, 2500 HD, olha o tamanho disso galera Cara, muito da hora Com a Rodona ó, que troço ajeitado cara Que caminhonete ajeitado, olha a diferença de tamanho da Silverado pro Camaro Olha isso Olha a diferença de tamanho cara, das duas Tá maluco cara Olha lá, F100 Que da hora, essa aqui tá com motor sprint galera Tá forte essa aqui cara Motorzão sprint, muito da hora Ah, top esse aqui hein cara Olha lá, Rodona Rodona America Racing aí ó Top demais, top demais, absurdo galera Só projetar isso da hora cara Olha isso aqui galera E aqui galera, como eu falei pra vocês Que tinha o lugarzinho da diversão aqui da lama É isso aqui ó cara Olha isso galera Olha isso, que louco É aqui galera, é aqui galera Que eles tão trazendo pra ficar girando Pra ficar girando na lama ali Pra trazer, pra testar aqui o projetão Pra ver se tá funcionando bem ou não Pra ver se tá funcionando o projetão ou não É aqui que testa ó É assim que testa o projetão Ó na fila F75 na fila Tá diferenciado o negócio aqui galera Tá diferenciado Agora o pessoal aqui Enchendo de novo a piscininha aí ó Mas é só negócio ajeitado cara Aqui tem que tá Tem que tá no jeito né galera Vai secando com esse solzão aqui ó Galera quer sujar de verdade Então tem que ser assim ó Então vai Vai enchendo aí Acho que eles encheram de manhã uma vez Se não me engano E agora de novo Prepararam ontem né Olha lá galera Negócio é louco cara Negócio é louco aí aqui ó Olha só galera Olha esse Vitara aqui que maneiro Vitarinho Olha isso cara Muito ajeitado Muito muito ajeitado 250 Essa aqui já tava Tava quase entrando já Na Na piscininha de lama Essa aqui já tava quase entrando Cara eu não tenho certeza Eu acho que essa aqui é gasolina A gente vai ver daqui a pouco Mas eu acho que é gasolina Essa aqui não tenho certeza Mas olha isso que da hora galera SW4 Olha isso SW4 aí Olha cara Nossa é só projetão da hora Só projetão diferenciado né Olha lá Mais um Vitara Olha lá Esse Vitara galera Olha que maneiro com a Com a roda Com o talo aí Da hora demais Só projetão Mais um SW4 ali Só um negócio diferente D20 aqui ó galera D20 toda E a galera tá levando Os Z20 pra girar lá cara Tá levando pra lama lá Os D20 Os D20 guerreira cara Só D20 guerreira Olha isso galera 250 aqui Autona Muito da hora Mais RAM aqui Só um negócio diferenciado Ó Esse 10 ali Cara é só projeto diferente Hein galera São uns negócios da hora cara Tá muito maneiro Tá muito maneiro Cara Se Se vocês tiverem a oportunidade De vir aí no próximo Cara Vale a pena Fica ligado aí Tem É No Instagram Tem a página Encontro de Caminhonete CG Vou deixar aqui Na descrição Cara Pra tu ficar ligado Porque Não pode perder essas coisas Cara É muito da hora Olha lá Essa F1000 Cara é só projeto da hora Olha lá É só projeto da hora Olha essa Xterra galera Xterra muito da hora Muito da hora Olha isso Olha essa Xterra cara Da hora hein Tá bonita demais Essa Xterra aqui galera Tá bonita demais Olha só galera Fez o snorkel Olha isso O snorkel de inox Cara Essa aqui eu nunca tinha visto Hein Fez o snorkel de inox Muito da hora Muito da hora Olha o Corolla Intruso aqui Cara Mas muito da hora Só negócio diferenciado Aqui galera Só negócio diferenciado Mesmo Aqui a A parte do Do manzano Olha que da hora A L200 Aqui do manzano Galera Com certeza vocês já conhecem Do manzano Essa aqui é Top demais Tem história Essa caminhonete Tem história demais Olha galera Que da hora Essa anteninha Vocês já viram Já A anteninha na verdade Aqui a munição 0.50 Da hora Acho que eu vou colocar Na Dakota Uma igual Essa aí Da hora Bonito demais Só projetasse Só projetasse Olha essa S10 Aqui galera Essa aqui Tava lá No último No último encontro No primeiro encontro Que eu gravei Pra vocês aqui Essa aqui Tava no encontro Eu lembro Porque me chamou Muita atenção Uma S10 Com roda De tala Eu achei muito maneiro Cara E é lindo Essa caminhonete Lindo 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 demais Isso é louco Cara Muito da hora Muito da hora Só projetasse Diferente E pra você Que não viu O vídeo Da galera Acelerando lá Os projetos No primeiro encontro No primeiro encontro De caminhonetes Aqui de Campo Grande Clica aqui Tá o vídeo Do primeiro encontro Também muito da hora Foi lá na Fonspenna Então era só asfalto Mas Mesmo essa galera Acelerando lá Era bem da hora Bem da hora mesmo Diferente né Desse encontro aqui As coisas As coisas mudaram Bem rápido né Tipo assim A gente viu no último encontro Lá que era menorzinho E tal Só na Na avenida mesmo E agora já com uma Uma estrutura legal Com um negócio diferenciado Tipo Com uma estrutura mesmo né Num lugar apropriado Que dá pra acelerar Sem medo Isso aqui eu acho que é Que é o melhor Desse encontro É isso cara É um Tá num lugar Que dá pra acelerar Sem medo De De fazer Burrado No meio da cidade Eu acho que isso é o principal Cara Realmente muito legal Olha lá Esse 10 galera Muito legal galera Muito 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 legal mesmo E essa aí galera Essa aí é gasolina cara Essa é flex ó 2.4 flex Os caras mandando ver Mas é 2.4 flex cara E olha lá Mandando ver galera Que dá pra acelerar Que dá pra acelerar C 몰라 Pra acelerar Primeira campeona Assistei agora véi Assistei A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu trouxe aqui um geralzão O pessoal girando a lama Um pouquinho aqui do pessoal que estava estacionado Trouxe um geralzão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu gostei muito de estar aqui Espero que no próximo Encontro a Dakota esteja Finalizada Esteja linda Para a gente poder se divertir Também acelerar Não vejo a hora Não vejo a hora do projetão ficar pronto Vai ser muito legal Voltar aqui Com o projetão da Dakota pronto Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like E se inscreve no canal Para não perder nenhum conteúdo Vem muita coisa legal pela frente Beleza pessoal? Tamo junto E até a próxima